Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sou eu Maurício da MBP Stories e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal Mas como eu troquei de câmera e o canal evoluiu bastante desde aquela época, decidi trazer outro vídeo contando com mais cores e contando com mais qualidade no vídeo, beleza? Para todo mundo ficar por dentro desse lindo modelo e é um dos óculos de descanso que mais fez sucesso em todo o Brasil Sim, eu estou falando dela mesmo, a armação Coloiver, aquela armação da Molinha, da linha da Oakley, tá? Como vocês podem ver aqui, ela conta com várias cores e a qualidade do vídeo melhorou bastante, já dá para ver até aqui na hora que eu estou gravando esse vídeo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as cores, vou mostrar os detalhes desse óculos, vou mostrar as cores da armação também E vou passar as especificações desse óculos aqui para você não fazer a sua compra no escuro e você poder comprar seu óculos com tranquilidade Galera, bora para a primeira cor, que é essa cor aqui que eu fiquei mexendo no começo do vídeo É a cor dourada, a cor gold, é uma cor bastante top mesmo, galera E essa armação, ela é chique Para quem não conhece, eu vou mostrar os detalhes desse óculos nesse vídeo aqui, tá? Ela conta com o símbolo da Oakley aqui na lateral para quando você estiver utilizando ficar bem destaque para mostrar que é da Oakley mesmo E galera, não se preocupe que no final desse vídeo eu vou mostrar uma armação dessa aqui em um rosto Para você ter uma ideia de como é que ela vai ficar mais ou menos no seu rosto Quais são as especificações desse óculos aqui, as medidas dele, tá? Então galera, ela conta também com essa molinha aqui na parte da lateral também Que é o grande diferencial desse óculos Essa molinha aqui destaca bastante, dá um grande diferencial Porque é muito difícil você encontrar uma armação de um óculos que tenha esse detalhe aqui Geralmente as armações são aquelas retas assim, para não chamar muita atenção Essa armação, por mais que ela chame atenção, ela consegue ser discreta ao mesmo tempo Ela conta com várias cores de borrachinhas diferentes Essa cor aqui no caso é a vermelha, tá galera? É uma cor bem bonita que muita gente faz a escolha dela, beleza? Aqui na lateral a gente tem as numerações do óculos, tá vendo? OX 5043, mas todo mundo chama esse modelo aqui de ou lupa da molinha da Oakley Ou armação Coloiver, que é bem mais conhecida Como você pode ver as numerações aqui, beleza? O símbolo do CE tá ali na lateral E aqui a gente conta com mais algumas numerações, beleza galera? Bem top mesmo esse modelo Galera, muita gente me pergunta aí nos comentários se esse símbolo aqui da Oakley ele é removível Ou se você vai ter que usar ela de descanso pra sempre com esse símbolo aqui Galera, esse símbolo aqui você consegue retirar ele somente passando a unha, beleza? Se o símbolo estiver muito difícil de sair, galera, vocês podem usar uma acetona Que auxilia bastante na remoção desse símbolo aqui, beleza? Essa é uma dúvida de muita gente que tem Mas se você for colocar lente de grau nesse óculos, galera Essas lentes aqui que vão de descanso, que elas não contêm grau nenhum Vão ser removidas e vão ser colocadas outras lentes As lentes que contêm grau Agora, se você for utilizar o óculos só pra descanso, galera Essas lentes aqui você pode usar tranquilo Porque elas são transparentes, beleza? São lentes de descanso, tranquilo? Aqui a gente já tem a cor preta Que é uma das cores mais vendidas com essa borrachinha preta Essa daqui é aquele caso que eu falei pra vocês Um óculos que consegue ser sofisticado, elegante e ser bem discreto, galera Por mais que contem essas molinhas, mas você pode ver que é um óculos bem discreto mesmo Quando te olhar lá na lateral vão conseguir ver essa molinha Que causa esse grande estilo nesse óculos aqui Mas consegue ser discreto ao mesmo tempo Já bora pra próxima cor Galera, essa cor aqui também é bem discreta Considero bem discreta Porque ela tá com a borrachinha mais chamativa Mas ela é bem discreta mesmo assim É a cor chumbo, galera, que eu tô falando Com o grafite que algumas pessoas chamam também Essa lente aqui, galera Lembrando que a gente faz a customização se vocês quiserem também Tá com a borrachinha vermelha Mas quando vocês forem fazer o pedido Se vocês quiserem colocar a borrachinha preta Não se incomodem Pode pedir que eu coloque pra vocês a borrachinha preta Que vai ficar bem da hora também nesse óculos aqui Vai ficar bem mais discreto também Tá? Bora pra próxima cor Vou tentar fazer esse vídeo aqui um pouco mais curto do que o outro O outro ficou, acho que tem 15 minutos Esse que eu vou fazer bem mais curto Galera, olha só Não tinha reparado aqui Mas aqui também tinha a colóiva com a borrachinha preta Bom que agora vocês já vão ter uma ideia Como é que ela vai ficar Olha só As borrachinhas pretinhas Armação sofisticada com essa cor aqui chumbo Que é o clássico grafite Também vai combinar com qualquer roupa que você for utilizar Vai ficar bem da hora essa armação aqui Eu acho que a mais chamativa de todas que tem aqui Eu chuto que é essa dourada É pra quem gosta de chamar atenção Mas imagina só essa dourada Usando aquele cordãozão de ouro Você vai chamar atenção pra caramba E vai ficar bem estiloso Essa armação aqui galera Já é a prata A cinza que algumas pessoas chamam também Já é aquela armação mais clara E galera Muita gente me pergunta Se essas armações aqui descascam com tempo Com suor Com uso Galera Pode ficar tranquilo Que essas armações aqui não descascam Elas são bem resistentes mesmo na cor Principalmente as pratas Essas cores aqui Mas as pretas As douradas Todas tem a mesma qualidade São tops mesmo galera Então podem ficar tranquilos Em relação a isso São óculos bem top mesmo Bem trabalhados Aqui é qualidade Viu galera MBP Stories é qualidade Então Essa cor aqui é a prata Agora bora pra próxima cor Galera Essa cor aqui já é a cromada Essa cor aqui sim É top Olha só Ela é como se fosse a prata Só que ela conta com bem mais brilho Tá galera Eu sei que no vídeo do YouTube Ela perde um pouco da qualidade dela Então Chame a gente lá no Instagram Ou acessa nosso Instagram Ele deve estar passando direto aí no vídeo E tá aí na descrição também galera Então mande uma mensagem pra gente lá Ou só veja nossas fotos Que a gente consegue divulgar Uma foto com bem mais qualidade Lá pra vocês Porque querendo ou não Aqui na edição do vídeo E na postagem O vídeo perde um pouco da qualidade E também eu tô gravando Com a luz bem aqui em cima Então talvez não tenha como Vocês apreciarem O quão lindo Esse óculos aqui é Mas De qualquer forma Eu tô mostrando aqui pra vocês É uma cor bem bonita Tá Uma cor bem brilhosa mesmo E todas elas galera Contam com as mesmas numerações Não se preocupe Todos os óculos vão numerados São bem bonitos mesmo Aqui tem o nome da óculos Olha só que da hora Tranquilo Bem chique E esse aqui tem com as borrachinhas brancas Não sei se eu já falei Mas as borrachinhas brancas Constam nesse óculos aqui Se vocês quiserem colocar Essa borrachinha branca No óculos preto Pode ficar tranquilo Que dá pra colocar assim E ele vai ser enviado Do jeito que você preferir E aqui de novo a dourada Só que com a borrachinha preta Tá Fica bem bonita Essa combinação aqui mesmo Eu acho que fica até mais bonita Que a vermelha Mas gosto é gosto né galera As duas ficam bem da hora E por último Aquela grafite com a borrachinha azul Fica bem da hora também galera Olha só Dá um baita diferencial A borrachinha azul Chama muita atenção Essa borrachinha azul Ela combina com todas as cores Praticamente né A preta mesmo Ela é uma cor Que se você botar uma borrachinha branca Vai ficar bonita Se colocar a borrachinha vermelha Vai ficar bonita A azul também Vai ficar show de bola Todas as cores aqui galera São bem bonitas Então galera Como eu falei no começo do vídeo Agora eu vou mostrar uma armação dessa aqui No rosto Eu vou escolher essa armação aqui Porque eu acho que ela tem as borrachinhas branca Então vai dar pra vocês enxergarem mais Os detalhes desse óculos aqui No rosto Beleza Eu volto já Como prometido Já tá aqui no rosto do Jubileu Tá Ela fica bem da hora no rosto também Como vocês podem ver Ela tem esse vão aqui na lateral dela Olha só Isso aqui vai ficar em todos os rostos Tá Ah Importante mencionar Esse modelo aqui Ela cabe em todos os rostos Tá Não é aquele óculos tipo a Juliette Que cabe em rosto médio Não é desse jeito Ela cabe em todos os rostos Tranquilo Beleza galera E olha só aqui na lateral Como eu falei O detalhe da borrachinha aqui Destaca bastante aqui no óculos Tá A molinha também Ajuda bastante a destacar Fica bem da hora mesmo Conta com as borrachinhas nasais aqui Pra ficar melhor no seu rosto Beleza Fica bem top mesmo E galera Não se esquece De deixar o like nesse vídeo E se inscrever no canal Que isso vai me ajudar bastante aqui No YouTube Como vocês sabem Eu sou um dos poucos canais Que fazem esses vídeos detalhados aqui pra vocês E espero bastante Que vocês todos estejam gostando Dos conteúdos aqui do nosso canal E não se esqueça Se você tiver alguma ideia De algum vídeo aí no futuro Deixa aí nos comentários Que a gente vai ler com bastante carinho Pra fazer um vídeo no futuro pra vocês Tá Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero mesmo Que todos vocês tenham gostado Desse conteúdo aqui E a gente se vê No próximo vídeo galera Fiquem com Deus Tamo junto